A gente está aqui no trem bala, é uma grande estabilidade, agora estamos rodando a cerca de 150 por hora, que ele está aumentando a velocidade, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Olha aqui, lá fora está nevando, mas olha o que a gente vê aqui. Vocês estão vendo aqui, uma moeda em pé, o sol está parando, a moeda parada. Você vê aqui a água, não mexe, e o trem está ali, 200 por hora agora. Olha a moedinha aqui, maradinha, cartinha. E um eixo está pilhado, caiu. Aí a moeda caiu, mas demorou muito. A gente achou que dá 200 por hora. E aí, conseguiu de ver? Experiência boa, né? Tecnologia muito boa, 100 por cento de dinheiro. Obrigado.